Música 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 Nossa, é verdade, dá pra lá roubar esse link Mas ele vai ficar bravo Não, 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 vamos meter o louco Vamos meter o louco aqui Uhul Ui Vamos roubar, ele foi no banho já Ai, que rápido Vou ficar aqui fora, olhando Vamos procurar, Ui Algumas dessas mesas, deixa eu ir do outro lado Deixa eu procurar desse lado Ai meu Deus, onde está? Achei, achei o ovo, tá aqui Achou mesmo? Alguém perdeu o xing também Alguém perdeu o xing, eu vou roubar a boca Eu acho que tá Deve tá, deve tá mesmo O que que tá acontecendo aqui, meu? Ai, ai, ai Meu Deus do céu Uma abelha me picou Ferrou, ferrou Ele achou que é uma abelha Ai Ele achava Ô Rick Vamos achitar na cabeça Pra te ganhar do Willi e beijar a bebê Sim, sim Sim, vamos, vamos, vamos Eu tô com 155 pontos, tá? Eu fiz as contas Você não sabe como tá Ah, eu acho que tá muito estressado Eu acho que o xing perdeu já Ele me derrubou Perdi nada Perdi não Eu fiz mais ponto Você quase estragou tudo Menininha Negócio chapeleiro Achei que dá um bicho Pessoal, o seguinte Calma aí, rapidinho É muito importante Muito É o seguinte Aqui na escola não pode beijar Beijando mesmo eu tô Nossa senhora Eu te traí o xing 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 Nossa, nossa senhora Foi bom o xing Sei lá, minha linha entrou na garganta dela Ah, o xing foi gostoso, vai Ah, foi não, meu Eu acho que ela não escovou o dente hoje Ai, que nojo Vamos brincar de PHP agora? Nossa, gente, que aula chata Ainda bem que eu não vi Nha, tá Oxe, essa aula aqui 2 mais 2 igual peixe Não gosta Não gosta não Acho que eu vou embora Vocês aí Continua copiando, por favor Para de conversar Ai não, tem que copiar também Nossa senhora Que aula chata Ah Vou copiar não Também não vou Se vocês continuarem conversando Eu vou levar vocês pra diretoria Não, 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 não Eu vou copiar Vou ficar quietinho Cheguei Cheguei Uhul Oi, psora Oi, oi Ah Ah, você acha que Pode fazer isso É Você vai pra diretoria Não Não, psora Oh, para, para Ó, tá bom Eu vou lá Eu vou pedir pra entrar Pera aí Ai, meu Deus, esse moleque não bate bem na cabeça Psora Pode entrar Pode Pode Meu Deus Nossa, oi Chega caljando já Ah É porque eu comprei meu boné deserto Onde você comprou ele Ah, eu comprei na lojinha da Tia Maria Você vai ter que dar pra gente esse boné, oi Não, não, não Ele é meu, nem bem Ah, para você chegar atrasado e não ficar conversando Vai copiar, moleque Deixa eu pegar o boné dele, pessoal Meu Deus, tem que dar pra gente esse boné, oi Você não cumpriu o desafio Você deu me com a gente, oi Eu cumpri sim Eu só demorei pra cumprir Você demorou então Dá o bonézinho Não, 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 não Sabe como foi difícil minha mãe comprar esse boné pra mim? Ela não queria, não, comprar Ah, então você demora pra fazer o desafio Você não dá nem o bonézinho pra gente Você tá sem parar de conversar Eu vou te expulsar vocês daqui Nossa, meu Deus, não pode nem falar Ai, tá louco Fala com a Xixá Ô, Rick Calma com a Xixá Ô, Rick Vale aí, vale aí Bom, já que oi não quer dar o bonézinho e não demorou Ele vai ter que fazer um desafio pra gente, Rick Sim Cê deu um mil, oi Cê demorou Ah, mas não foi intenção Então dá o bonézinho Vem bonézinho Ah, oi, dá o bonézinho Ah Olha aí como eu tô sinistro com esse boné Então você vai ter que fazer um desafio, oi Desafio? Ah, lá vem vocês com essa O que a gente pode fazer, Rick? Sim Ah, não sei Você demorou muito pra fazer o desafio de beijar e bebilhar Demorou pra caramba Eu acho que você tem que Comer cocô Isso Você tá doido Comer cocô? Eu não É só o cocôzinho, oi Ah, tá Cê come cocô então Ah, eu já comi, mas não preciso comer, não fiz o desafio É, oi, vai pôr na caixinha de sorvete Pra comer cocô Então dá o bonézinho, oi Não Não, não Não Dá o bonézinho, você não precisa comer cocô daí Não Eu vou embora daqui Eu não vou dar meu boné, não Então você tem que comer cocô, oi Não vou comer cocô Mas por que não? Ai Porque é fedido Então você vai ter que fazer uma coisa com cocô Sim Assim Hum Essa professora é chata aí, oi É, a professora é chata Sacanela, sacanela, cocô É, eu achei que queria sacanela, mas é nojento, cocô Nossa, oi Só pega na mão, cocô Só pega na mão, cocô Eu não vou pegar cocô na mão Põe no boné, põe no boné e taca ali No boné, no boné, no boné Meu boné é novo, você tá doido? Lógico que não Ah Eu conheço um cara, oi, que ele pega uns cocô sinistro Sim Eu não vou pegar cocô na mão, não vou, não vou, não vou Vai, oi Como que eu vou pegar cocô na mão? É nojento Não é não, vai logo, é de boa Vocês estão conversando de novo Nossa, a professora é muito chata Não É lógico que não, isso aí é tudo calúnia É tudo ilusão sua, nada a ver Ah, tá bom Se eu ver vocês conversando de novo, vocês vão ficar sem aula põe no mês Nossa, a professora É aí que eu vou conversar então Nossa Eu vou conversar, vai ficar sem aula Mas se a gente não vir em pau, nossa mãe vai bater em nós Ah, oi, então vocês vão ter que fazer o desafio, oi Ai, tá, mas como que eu vou pegar esse cocô? Eu não vou pegar ele Mas é um cocô de boa, oi, ele é chequinho Não Ah, quem que acha que eu vou pegar? Você acha que eu vou pegar o meu cocô e vou colocar em minha mão? Mas não é o seu Quem é o seu? Como assim não é o meu? Eu conheço um cara que vende cocô Ai, meu Deus, como assim? Um cara que vende cocô Vamos, oi, vai, você joga o dele? Tá, tá, tá Se ele estiver indo numa sacolinha, eu jogo Bíblia, então a gente vai ter que esperar o intervalo, a gente vai ter que ir lá na casa dele, oi Tá bom Mas você não quer dar o bonezinho mesmo, não? Não, sem bonezinho Então tá, vamos esperar a hora O que vocês estão fazendo? Ai, eu desisto de vocês, pode já sair pro intervalo, vai, sai da sala Ai, tá bom, pessoal Nossa Tá bom, vamos pegar o cocô e oi Nossa senhora Ô, 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 Fih Ai, esses daqui são os velhos do terceiro ano, ó Vamos sair de perto deles, que eles são muito mal Pelo menos tem um bonezinho, oi Eles não É, lógico, eu sou sinistraço, eles não Tá, oi, a gente vai ter que sair do colégio pra pegar o cocô agora, então Ah, mas, ô, mas é nojento Tá na sacolinha, ah Mas quem é esse cara? Ah, é o menino lá que eu conheço, ele é mais velho, mas ele é sinistro Ah, entendi Tá, então ele vai me vender cocô É, por dois reais E a gente tem que sair na muquia, ô Como assim? Ninguém pode ver que a gente vai sair Eu não posso pagar dois reais no cocô Ah, eu pago, mas você vai ter que tacar Mas por que dois reais? Porque ele vai tomar um sorvete com dois reais Espera, então ele vende cocô pra tomar sorvete? Não, ele vende tudo pra tomar sorvete Ele é viciado Meu Deus, é cada uma que me aparece e depois o povo fala que eu sou doido Ai, ai Tá, vamos vender logo, vai, Ui Só porque eu como caca de nariz Vai, Ui, gente, acelera esse carro logo Tô tentando, ô Vai O carro é devagar mesmo Você não sabe como dirigir um carro invisível, meu Deus Esse cara aqui é o meu carro invisível Chegamos já, Ui, gente, tá chorando ele Quem é aquele cara no telhado, meu Deus do céu É o cara do cocô, é o camarim Cara de cocô, sim Nossa senhora, quem que é esse cara? Ô, cara, deixa aí, cara Deixa aí, cara E aí, gente? Deixa aí E aí, gente? Bom Então, tenho uma missão pra você Pode falar Então, o Izinho, ele quer uns cocô aí Quem que é o Izinho? Eu Você e o Izinho, beleza? Bom Reparem, não, eu tava coxando meu bumbum ali no muro, tá coxando pra caramba, meu Então, eu fiquei... Eu fiquei sabendo que você faz tudo por dois chás pra tomar sorvete Pô, com certeza, meu Foi qualquer coisa Ainda tem cocô O Izinho, você acha que com o peixe? Ahn... Pera, como que ele sabia essa coisa do cocô aí? Ele já fez isso pra os outros caras? Meu Deus Tá, então É... Eu não quero pegar cocô na mão, mas enfim, né Desafio é desafio Beleza, então Quanto vocês querem? Um cocôzinho só pra tocar na professora Quanto cocô tem? Um cocôzinho só? Tá bom Pode ser o tamanho gigante? Aqui, ó Tó É... Na verdade Pode falar, pode falar Ele precisa tá bem embalado, né Pra mim não relar no cocô Embalhado? Então É... Eu lanchei o novo lançamento aí, né, meu Eu lanchei o novo lançamento, né Boa, né, mano É um cocô estilo tijolão, mano Cocô tijolão, vocês querem, mano? É dois pontos, tá dois pontos Pode ser isso aí Espera, como assim? Tem lançamento do estilo de cocô Sim, é um cocô tijolão É um pouco duro Pode machucar a cabeça Pode ser isso aí É o melhor de uma, né É uma da hora Mas que bom Machuca a professora Ataca na cabeça dela É, mas eu não quero ver nenhum de vocês Falando que fui eu, hein Na... Só se der, né, Luizinho Não, e meus amigos Aí cês não é amigos, né A hora de vir no meu carro invisível Cês querem Ah, Luizinho, tá bom Ninguém vai falar nada, não É, ninguém vai falar nada, Luizinho Então, Gamarinha, gente Vai lá pegar os negócios A gente vai se pegar na churacagem, tá? Pode deixar Ô, vai entrar na churacagem, né, campeão Amanhã, né, gente Eu... Ah, entendo Vai viajade aqui, mano Por favor, não faz bagulha não Não faz bagulha aqui não, gente Que isso, meu Deus do céu Minha fábrica de sorvete aqui Tô guardando os meus sorvetes aqui também, meu Tô comprando sorvete Deixa aqui estocado É o que acabou de pedir o sorvete Tô precisando comprar Tô cinco dias a gente tomar sorvete já, gente Seu estado de sorvete acabou Coloca cocô na teleteira não, né Hum... De vez que colando, né Sabe comer, né A privada fica lutada, né Tem que colocar ele, né Tá, vale a pegar o cocô Então a gente vai esperar A gente não vai quebrar nada Ô, gente, por que você só conhece gente doente? Ô, Will, vamos quebrar a casa dele? Não, ele vai pegar cocô pra nós Ah, tá bom Vamos esperar Não, não que cocô seja bom Mas ele vai deixar bem embalado É o cocô tijolão Verdade Nossa, o Rick, ele tá acendendo a bica em tudo Tô pulhando aqui Tô vendo Gente, consegui Gente, gente, gente Você já fez um fogô? Ainda que tá muito frio Pera, eu vou colocar Vou fazer uma fogueira aqui Pera aí Deixa eu fazer uma fogueira Não, 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 não Meu sorvete Tá quentinho Tá louco, moleque Você tá louco Por que? Eu fiquei foco no rolê, mano Tá maluco? Meu sorvete aí, mano Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio É, então vamos deixar ele lá, né, mano Vamos deixar ele, né, mano Tá, vamos fazer uma fogueira aqui embaixo, então Não 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 rápido. O meu final vai bater no intervalo e a gente vai se ferrar. Não, não vai não, a gente vai conseguir chegar, eu sei disso. Nossa, o carro já foi mais rápido. Tem uma baixa aqui. Vamos gente, a aula já começou, vai, 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 vai. Ó o cocô na mão do Wii. Opa, tem que esconder. Ô gente, peraí, peraí, não entra ainda não, tem que colocar meu boné. Onde estava o seu boné? Ah, sim. Estava guardado no meu bolso. Ah, por quê? Nossa. Ah, porque sei lá, aquele cara era mó sinistro, vai que ele roubava meu boné pra vender por 2 reais e comprar sorvete. É verdade. Sim, verdade. Ele gostava de sorvete, hein. Gostava. Vizinho, você vai ter que tomar cuidado pra tacar esse cocô na cabeça da professora. Eu sei, mas eu sou cuidadoso. Ó, pode ver, eu nunca chamo atenção. Chegamos, pessoal. Oi, professora, tamo atrasados. Colhamos. Vocês, atrasados de novo. Ah, foi mal. A gente foi pegar um cocô ali. Tá, gente, fica quieto, vai estudar agora, professor. Ah, tô gostando de ver, acho bom mesmo. E agora a gente vai atacar hoje. Hã? Você vai atacar agora? Eu vou, eu vou esperar, ela tá de costa, né. Eu vou lá. Vai, vai, eu já sei. Já sei, pessoal, pessoal. Ah, ela tá virando, calma, calma. Calma, calma. Se liga, se liga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali do outro lado, ali da sala, eu vou falar com o Bruno da Motinha ali, ó. Aí, quando eu vou, eu vou começar a conversar com ele, a professora vai olhar, você vai por trás, Luizinho, e taca. Então vai, então vai. Tá, tá. Mas é melhor, é melhor você falar com o Edmar? Cadê? Sim, pode ser também, cadê o Edmar? Ela vai olhar pra mais do outro lado, sabe? E o Edmar... Sim, vou olhar, então. Vou olhar. Vai, vai, vou na muquia. Vou olhar a muquia. Vai, 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 vai. Calma, calma, vai pro outro. Edmar, beleza Edmar, moleque doido. Ah, o que tá fazendo aí? Não, não tá fazendo nada, não. Aí, o Edinho tá com o cocô. Tá com o cocô. Vou voltar, vai. O que foi isso? Ele tá caro em mim. Que choro é esse? Não sei de nada. Quem jogou cocô em mim? Foi o Edinho e pro choro? Eu, eu, nada. O que? Foi o Edinho? Ah, não, senhora, nada a ver. Vocês três vão pra diretoria. Ah, de novo. Nada, mano. Só melhor. O Edinho e os três três. Ah, o Edinho foi muito fechada por eles. Ah, vai, pô, que é a minha boca, é só a anta. Eu falei que isso ia dar ruim. Você falou nada, Edinho. Eu falei pra você ficar quieto. Vai logo pra diretoria, vocês três. Ai, tá bom, calma. Nossa senhora. Foi só um cocôzinho. Isso aí é barba, é só cocô. Olha só. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau.